E parece que não tem jeito. A situação aqui na rua Oswaldo Cruz, sinceramente, tem tirado a paz dos lojistas, de quem investe em um comércio por aqui. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu vim a esse trecho aqui de aproximadamente 200 metros. Nós já mostramos uma loja arrombada aqui, nós já mostramos uma loja que foi assaltada desse lado, nós já mostramos um restaurante que foi arrombado também um pouquinho mais ali na frente. E dessa vez, quem começou o ano sem paz foi o senhor que trabalha aqui consertando o calçado. Nem ele está tendo paz neste trecho aqui da rua Oswaldo Cruz, no centro da cidade de Santo Inês. Essa banquinha aqui, ele trabalha consertando o calçado já há vários anos. É um senhor que fica aqui. Olha aqui essa situação aqui, ele teve que colocar cadeado. Nem o cadeado evitou que os bandidos ou o bandido viesse aqui já duas vezes somente esse ano. Então, visita indesejada, levando o material que estava aqui. Esse senhor que está aqui, qual o nome do senhor? João Batista. Esse João Batista é amigo, conhecido aqui do senhor que trabalha aqui consertando o calçado. Senhor Batista, já duas vezes, já esse ano, com a visita em grado, né? Essa semana. Foi essa semana. Como é que foi esse negócio aí? O que vocês estão sabendo? Já duas vezes o bandido veio aqui, já arrebentou o cadeado? Arrebenta e leva as coisas. E aí fica no prejuízo? Fica no prejuízo aí. O senhorzinho que trabalha aqui saiu para comprar outro cadeado? Saiu para comprar outro cadeado e já arrebentaram o outro de novo e ele já botou foi outro aí. Levaram mercadoria, calçado das pessoas que estavam aí? A pessoa que manda ajeitar, ele fica ajeitando, os caras levam. Está no prejuízo? Está no prejuízo. Esse trecho aqui está complicado? Complicado. Já arrombaram várias lojas. Ali ontem a menina dali me falou que vai até fechar a união de arrebentário daquele tempo. Vai fechar? Vai fechar, porque além de arrebentário, as vendas não estão dando de compensar, pagar os empregados que tem aí. E o senhorzinho agora foi o da vez aqui. Tem as imagens aí gravadas mostrando o momento que o bandido está agindo, né? Retrou. Por que esse outro senhor também que tem conhecimento? O negócio por aqui, qual é o nome do senhor? Meu nome é Guilhermino. Guilhermino de quê? Italiano. Guilhermino, o negócio por aqui nesse trecho da rua está complicado? Ele estava me contando como era a situação aí, estava feio. Está feio. É complicado, porque o cara está trabalhando, guarda as coisas. O caba rouba, como é que ele vai fazer? Já duas vezes na mesma semana? Ele rouba, está ruim, não está? Está complicado. Está complicado. O sapateiro, na segunda aqui, o senhor João Batista falou para a gente que essa noite ele não dormiu. Ele ficou por aqui vigiando, deixou de dormir para vir para cá para tentar pegar esse larápio aqui, né? Arrombando aqui a sapataria dele, né? É, ele falou. Complicado, gente. Então, rua Oswaldo Cruz, centro da cidade de Santa Inês, um trecho de rua de aproximadamente 200 metros e por aqui a paz acabou já faz tempo. Os lojistas, quem trabalha por aqui, os empresários estão pedindo providências em relação a essa situação aqui, que estão cansados de terem os seus estabelecimentos arrombados, mercadoria furtada e situação bem complicada por aqui na rua Oswaldo Cruz. Obrigado, senhor.